Ei! Olha nóis aqui, Travês! E ó, é sempre muito bacana esse encontro que a gente tem sempre às quartas e sextas-feiras, sempre com uma novidade sobre o mundo dos artistas, o mundo da televisão. E hoje eu já vou falar sobre o Evaristo Costa. Por quê? Depois que ele falou pra Rede Globo, ó, não vou mais renovar contrato. Eu não tenho mais interesse porque eu preciso de um ano sabático. Todo mundo ficou se perguntando, pô, mas um cara como Evaristo Costa, que meio que virou coringa, já foi fazer as férias do Bonner no Jornal Nacional, já foi também fazer a folga do Tadeu Schmidt no Fantástico. O que de fato vai acontecer com ele nos próximos meses? Eu conto pra você! O Evaristo Costa já tá de malicuia porque vai morar fora do Brasil. Muita gente falou que era nos Estados Unidos, aí o Evaristo Costa desmentiu. No próprio Twitter dele, ele falou que vai pra Europa. E pra cravar pra você, eu já falo, ele vai morar em Portugal, é isso mesmo. Segundo uma fonte minha, as duas filhas do Evaristo, junto com a esposa, já estão morando em Portugal. Ele só está esperando o fim do seu contrato pra pegar as malas e ir pra Portugal. E você deve me perguntar, mas Thiago, por que Portugal? O que o Evaristo Costa vai fazer lá? Bom, por enquanto, nada. Eles decidiram mudar pra Portugal porque a esposa do Evaristo Costa parece que está com alguns problemas de saúde. E precisa relaxar. Nessa de relaxar, procuraram um país muito bacana, escolheram muito bem Portugal e serão lá muito felizes. Agora, uma outra coisa que todo mundo fala, será que ele vai pra Record? Posso falar um negócio pra você? Mesmo se a Record aparecesse com um caminhão de dinheiro. Por exemplo, 100 mil reais ele ganha na Globo. Isso é só um exemplo, tá? Poderia ganhar 200 mil na Record. Existe uma cláusula de todos os medalhões da Rede Globo de televisão que a Globo tem prioridade na renovação. Ou seja, se aparecer uma proposta melhor pro Evaristo, ele tem que apresentar essa proposta pra Rede Globo que decide se vai cobrir ou não vai cobrir a proposta do concorrente. E você, trocaria também a sua vida profissional pela sua vida pessoal? Ou seja, pra manter sua família regradinha e ficar tudo certo? Responde aqui embaixo pra mim, ó. E você já sabe, no próximo vídeo a gente se encontra sempre às quartas e sextas no arroba Thiago Rocha BR no Instagram. A gente se encontra aqui no meu canal no YouTube, youtube.com barra Thiago Rocha BR e também no Twitter Thiago Rocha BR e tudo junto. Não esquece de dar aquele joinha e de se inscrever, tá bom? Tchau! Tchau!